Música Do computador para a tela do celular, as facilidades da tecnologia móvel chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho, que acaba de lançar o Portal Móvel TST. Com formatação própria para celulares, ficou mais fácil visualizar informações disponíveis no site do Tribunal. Além de notícias e informações sobre processos, o Portal Móvel do TST oferece serviços online. O advogado que quiser fazer um pedido de preferência, por exemplo, pode solicitar prioridade nas sessões de julgamento pelo celular, iPhone, iPad ou qualquer outro aparelho móvel com acesso à internet. Para o presidente do TST, o serviço traz transparência e modernidade às ações do Tribunal. Esse instrumento, essa ferramenta que foi colocada à disposição dos advogados, das partes, com uma peculiaridade que outros não têm, que é inclusive de marcar pedido de preferência em julgamento, ele realmente vem atender a essa expectativa nossa, vem tornar-se uma realidade. Isso vai facilitar, o processo eletrônico já facilita e essa é mais, repito, mais uma ferramenta à disposição deles, de todos os advogados. Além de transmitir sessões ao vivo pela internet, o TST conta com o canal oficial no YouTube e tem mais de 7 mil seguidores no Twitter.